A torcida compareceu na quadra do IFPSUL para a grande decisão do primeiro turno do estadual de futsal. Em cada setor da quadra, os torcedores estampavam a camisa e o orgulho de torcer pelo Cajuína e pela equipe da ABB. E depois do aquecimento das duas equipes, deu até tempo para os dois treinadores falarem sobre a partida. É um jogo difícil, um jogo onde nós vamos decidir o primeiro turno. A equipe da ABB é uma equipe qualificada, mas nós trabalhamos forte durante essa semana e chegou a hora de a gente valorizar nosso trabalho. Esperamos fazer um bom jogo e conseguir esse título aí do primeiro turno. A expectativa é muito boa, a gente treinou a semana forte para a gente encarar o Cajuína, que é o bicho papão do campeonato. Eu sei que é difícil apostar, mas arrisca um placar? É 2x1 para nós. A partida começou quente no primeiro tempo. Os dois principais lances da ABB saíram dos pés de Alexandre. Mardinei responde para o Cajuína com essa bola resvalando na trave. A partida continuava acirrada. Entre um lance e outro, o Cajuína finalmente chegou ao primeiro gol. No contra-ataque, Neném toca para Richardson, que marca um golaço de letra. Vale a pena rever. Olha só essa boa saída do Cajuína. Mardinei arranca e perde o que seria o segundo gol. Nesse tiro livre direto, Maicon cobra no cantinho e empata a partida para a ABB. 1x1. A torcida dos dois times jogava junto. A virada da ABB sai dessa cobrança de falta ensaiada. Alexandre acerta o gol de Érico. 2x1. Agora preste atenção. No erro do Cajuína, a ABB aproveita e a bola cai nos pés novamente de Alexandre, que chuta com um gol totalmente livre para fazer 3x1. Ele vibra muito. O Cajuína insistia bastante e Mardinei diminui 3x2. E quando faltava apenas seis segundos para o final da partida, Neném empata para o Cajuína. A torcida vai à loucura. 3x3. Com o empate no tempo normal, a partida vai para a prorrogação, em dois tempos de 5 minutos. O primeiro gol da prorrogação é de Carlos Alberto. Quem faz o segundo gol do Cajuína, o gol do título, é Kelson. Final da prorrogação, Cajuína 2x0. Com a vitória, aliás, uma grande vitória nessa final do primeiro turno contra a ABB, o Cajuína já garante a vaga direta para a final do estadual do Piauiense de 2013 de futsal. A equipe já pensa nos treinamentos da próxima semana. Competência e sorte. Faltando seis segundos, eu acho, se conseguiu um empate. E, graças a Deus, mais uma vez o título de campeão do Piauiense. A gente conquistou nosso objetivo, né? Que era ser campeão do primeiro turno. Agora é focar no segundo turno, que já começa na próxima semana. E começar já com o pé direito, né? Segunda-feira já voltamos ao trabalho. Tem esse final de semana de folga aí. E vamos com tudo para o segundo turno, para conquistar a competição direta. O time, como sempre, quer dizer, como os dois últimos jogos, teve muita superação. E faltou pouco ali, faltou um pouco de perna ali para o físico. A gente correu muito, jogou bem. Está todo mundo muito de parabéns. E é isso aí, ele tem que levantar a cabeça. A gente fez um papel bonito. E o segundo turno está aí. Vamos treinar para ver se a gente chega na final novamente.